A pele branca e a pele negra, quando elas são estoura, elas gritam, gritam e transportam. Tudo que eu lembro é que eu tava dançando. Eu não via nada, nem ninguém. A batida forte dos atabaques me tomava por completo. Ele não disse nada, nem precisava. Eu não fui beijada, não tive carícias, nem palavras bonitas. De repente aquele negro rasga minha roupa com toda a violência. Uma violência que não agride, mas atrai. Dez os que te deixam nu e entregue. O negro abriu minhas pernas, passou a mão pelo meu ventre, fechou as minhas bandelas, eu arrepiava. De repente, aquele negro me acomete do seu medo. Forte, quente, viril, atordoante. Eu gritava, mas ele sabia que eu ia ser muito. Eu gritando, e ele ali, com aqueles dentes máscaros, a pele marcada pela espada. E a sensação de te engolir, de te construir, que faz você se sentir nessa lena, devassa, incandescente, celestial, santa, puta. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.